O que é o momento de ruptura que estamos passando? Uma verdadeira revolução, alguns autores ainda vão além e falam uma nova revolução industrial, mas não é só as impressoras 3D que estão fazendo essa revolução, essa revolução começou há muito tempo, com a revolução da informação, democratização da informação, agora a gente está vivendo a democratização da tecnologia, desenvolvimento colaborativo, crowdsourcing, as plataformas abertas, isso aqui é um exemplo, o Arduino, aqui são alguns sites de crowdsourcing, crowdfunding, e aqui é um exemplo de projeto colaborativo e democratização da tecnologia, esse aqui é um InMovie, é um projeto para a construção de um humanoide, a intenção é a construção de um humanoide completo, está sendo feito por pessoas do mundo todo, está sendo liderado por um artista plástico francês, então todas as peças, toda a programação está tudo disponível no site, eu vou mostrar uma das partes que eu estou fazendo, e aqui é outro exemplo, dessa revolução que está causando também, isso aqui é o site do Deathcard, é o site do Cody Wilson, nas últimas semanas eles disponibilizaram uma arma 3D, que você podia imprimir toda na sua impressora 3D, vou mostrar o modelo, isso aqui é o modelo da arma, eu falo que é um modelo porque ela foi feita em uma escala diferente, ela não dá para servir como arma, não tem todas as peças, que no Brasil você fazer uma arma em casa é crime, ela pode ser enquadrada nos artigos 12, 16 ou 17, eu imprimi essa aqui só para mostrar a engenhosidade e a criatividade nas soluções que o Cody Wilson fez, todas as peças, aqui são 16 peças, 15 delas foram impressas em impressora 3D, exatamente como essa, até as molas, tudo, o sistema de gatilho, as molas, tudo, dá para ser impresso na impressora 3D, aqui eu vou mostrar o cano, o cano está fechado, exatamente para não caracterizar armas, ele sai para você trocar de munição, mas da mesma maneira que o desenvolvimento colaborativo e a democratização da tecnologia podem ser utilizados para fins destrutivos, na direção oposta, em força maior, vem o desenvolvimento para o bem, eu vou dar um exemplo, são, por exemplo, o acesso à tecnologia pelos portadores de necessidade especial, até então, as tecnologias eram pouco desenvolvidas e muito caras, porque é um nicho, o desenvolvimento é pequeno, mas agora com essa democratização da tecnologia e da informação, o acesso está ficando mais fácil, eu vou mostrar alguns projetos aqui, um deles foi um que eu desenvolvi, é o projeto Ver, esse aqui é o primeiro protótipo, foi feito em 2001, nossa senhora, ainda é bem rudimentar, aqui na frente ficam os sensores de ultrassom, aqui sobre o couro cabeludo, ficam atuadores, que conforme os obstáculos, os atuadores estimulam o couro cabeludo, depois ele evoluiu, essa aqui é uma versão que até saiu no Fantástico, eu vou deixar o link aí no descritivo dos vídeos, aí já era um cinto com um boné, inclusive eu precisei tirar algumas peças aqui para outros projetos, mas basicamente o funcionamento é muito parecido, então tinha os sensores de ultrassom aqui e os atuadores sobre o couro cabeludo, que estimulam conforme as distâncias. A minha ideia, minha ideia era criar o que eu chamo de Braille 3D, então isso aqui seria como uma visão desse projeto que ficaria, imagina que isso aqui é o couro cabeludo, centenas de atuadores, e cada um com uma intensidade e posição diferente formam a imagem. Mostrar um outro exemplo de projeto também, bom, esse aqui é o iMovie, eu já até mostrei um vídeo sobre ele, todas essas peças foram impressas na impressora 3D, vou mostrar como ele funciona, os arquivos estão todos disponíveis naquele site, então você controla tudo pelo iPad, a programação também está disponível no site. E uma prótese, uma mão biônica antes, que poderia custar 20 mil dólares, umas centenas de dólares você consegue montar esse protótipo. Esse aqui é um outro exemplo, é RoboHand, esse site aqui é um site onde os desenhos em 3D ficam disponíveis, são gratuitos, esse aqui é um exemplo de uma mão mecânica para quem não tem dedo, também está disponível gratuito para baixar, e qualquer um pode imprimir na sua casa. Vou mostrar um vídeo aqui do funcionamento. Eu posso pegar o que eu posso pegar. Eu não posso imaginar o que eu poderia ser se eu fossem assim, se eu fossem assim. Eu posso pegar o que eu fossem assim. Minha irmãs thinka é ótima. Eu gosto de meu celular. Minha irmãs. 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 O que é isso?